Música Há sempre uma loucura na minha cabeça Há sempre loucura na cabeça dos outros Vem agradecer todo o corpo Vem agradecer todo o corpo O papai, mergulho no mar Tocando a canção, quem sabe, força, minha alegria Um pouco tão moda e eu, uma sogra Descido urgentemente Saí dessa rotina Saí dessa rotina Jogo meu corpo pra lá Eu danço uma canção Um canto que eu quero Na madrugada ou tal Quero sair deste meu teto Quero sair do meu teto É bolo pra lá Jogo pra cá Jogo tudo pra lá É bolo pra cá É bolo pra lá Eu jogo tudo pra lá Sempre é você Eu sou bem liberto Nesse mundo de cachorricão